Fala, galera! Primeiramente, bom dia pra quem, né? Depois do Fortaleza perder esse jogo de forma completamente irresponsável, displicente, a gente não pode acordar bem, né? Mas, bom, a gente tem que falar sobre isso, sobre o jeito que o Fortaleza encarou esse jogo, como se fosse qualquer coisa. É um tipo de postura que não é a primeira vez que a gente vê na temporada, isso revolta o torcedor, queria eu que isso revoltasse o elenco do mesmo jeito que revolta o torcedor, mas a gente vai comentar sobre isso, comentar sobre o restante da semana, esse Fortaleza que perde mais um jogo, dessa vez o primeiro na Sul-Americana, e sábado tem um desafio dificílimo contra o líder do Campeonato Brasileiro, que no momento é o Botafogo. Então já deixa o teu like aí embaixo, que é importantíssimo pro engajamento aqui do canal, e não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo sobre o que você acha, enfim, toda a sua opinião. Se liga que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, essas são as estatísticas do jogo que aconteceu contra o Estudiantes de Mérida. É um jogo que no mínimo revolta o torcedor do Fortaleza, porque aos dois minutos a gente tem um pênalti a nosso favor, e o Romero tem a oportunidade de abrir o placar já no início do jogo pra deixar o jogo bem mais tranquilo. Romero que tinha sido um símbolo do Fortaleza nas Copas, um jogador que marcou bastantes gols, e assim, mesmo com tantos torcedores pegando no pé dele, falando das dificuldades que ele tinha, ele vinha correspondendo até positivamente nos últimos jogos, mas teve uma oportunidade de converter um pênalti, e acabou batendo de uma forma completamente displicente, uma coisa que revolta extremamente, deixa qualquer torcedor extremamente puto, porque não existe você bater um pênalti na competição internacional dessa forma. Pra tu bater um pênalti de cavadinha, você tem que ter muita confiança, e não é a primeira vez que o Romero perde um pênalti como esse. E aí a pergunta que fica na minha cabeça, por que o Pikachu não bateu esse pênalti? Porque assim, vamos lembrar, né? Aqui no Castelão, a gente jogou contra o San Lorenzo, Lucero, que vinha convertendo os pênaltis pelo Fortaleza. Poderia ter sido quem ia bater, e quem bateu foi o Pikachu, né? Todo mundo achava que quem bateria seria o Lucero, mas quem pegou na bola pra bater foi o Pikachu. E aí, de repente, no jogo de hoje, que o Pikachu está em campo, estava escalado como jogador titulado do Fortaleza, ele acaba deixando pro Romero bater, não sei o que aconteceu naquele momento, mas o Romero acaba, enfim, indo pra cobrança de uma forma completamente irresponsável e faz aquela barbaridade que a gente assistiu com os nossos olhos acontecer. Um goleiro que já estava caído no chão simplesmente teve uma facilidade como quem pega o pênalti, sei lá, de um jogador amador batendo. E assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. O torcedor, ele leva muito a sério. A gente quer essa competição, a gente quer ir longe. E o Fortaleza vinha 100% alimentando um sonho de que a gente ia ali estar consistente na competição, de que a gente ia buscar regularidade, de que a gente conseguiria fazer um bom campeonato. Estamos fazendo, inclusive, um bom campeonato, mas não significa que você vai desrespeitar o seu adversário no nível que o Fortaleza entrou em campo no jogo de ontem. É lamentável que a gente tenha feito um jogo tão abaixo, tão ruim, onde poucas são as peças. Talvez, eu nem consigo lembrar o certo se tem realmente muitas peças que a gente possa falar que fizeram um bom jogo. Porque foi um jogo abaixo de praticamente todo mundo e já começou muito mal. A gente podia ter começado ganhando o jogo para dar, talvez, uma tranquilidade. Quem sabe, no decorrer, o Fortaleza tivesse até mais facilidade de fazer mais gols e assim, poder substituir outros jogadores. O que me irritou não foi o Fortaleza ter ido com jogadores reservas. A gente sabe que pela quantidade de jogos, que pela dificuldade na logística, era importante que o time de hoje fosse misto, fosse reserva. E o problema não foi esse. Porque com o time que a gente tinha, tinha qualidade tranquilamente para competir com o Mérida. Mas a gente decidiu ter uma postura completamente desrespeitosa com o adversário, desrespeitosa com a própria torcida. Eu não gostei do que o Fortaleza apresentou hoje. Entrou no top 3, sei lá, top 5, top 1, piores partidas do ano. Para mim, essa foi a pior partida do Fortaleza no ano. Porque pelo menos em outras oportunidades que o Fortaleza acabou perdendo, para Serro, até para o ABC na Copa do Nordeste. Mas foi uma qualidade com o adversário ali. Demonstrou uma organização. O Mérida hoje jogou praticamente uma final de campeonato contra um Fortaleza que conseguiu ser desplicente do início ao fim. E assim, isso revolta. É muito complicado a gente ver, por exemplo, nessas estatísticas, onde você tem aqui dois chutes a gols em 90 minutos. Em mais de 90 minutos, o Fortaleza tentou chegar, tentou criar, tentou de várias formas, pelo meio, pelas pontas. E foi um time que não conseguiu, não conseguiu finalizar gol. É complicado. É um resultado que desanima, deixa a gente triste. É óbvio que não deixa o Fortaleza nem de longe numa situação desesperadora. Mas a nível de Copa Sul-Americana, nesse momento, a gente começa a olhar para outros resultados. Porque um simples empate poderia colocar o Fortaleza, por exemplo, como classificado em primeiro lugar do Grupo H, já no jogo, nesse jogo, contra o Estudiantes, sem precisar fazer muita coisa. Mas a gente acabou perdendo esse jogo e dessa forma, Fortaleza pode ser ultrapassado na última rodada. Então, o que a gente tem que fazer agora? Olhar para esse jogo do San Lorenzo contra o Palestino, torcer para que o San Lorenzo ganhe, para que a gente não tenha qualquer tipo de sustos, tá? E sequer precise se classificar para um playoff, precisar fazer mais jogos. Certo? Bom, essa é a nossa posição aqui no Grupo H da Sul-Americana. A gente tem quatro vitórias, uma derrota. Vamos para a próxima rodada da Sul-Americana jogar contra o Palestino fora de casa, esperando que, nesse momento, a gente já esteja classificado em primeiro lugar. Obviamente, tudo vai depender agora do jogo de quinta-feira entre essas duas equipes, tá? Agora, vamos mudar três centavos o assunto, porque saiu novidade na novela Savarino. Isso mesmo, eu nem falei na abertura do vídeo que a gente ia falar sobre o Savarino, mas saiu novidade e de fonte confiável, tá? Então, se liga que eu vou trazer agora a notícia para vocês. Ó, galera, é o seguinte, Savarino virou uma novelinha, né? Uma novelinha meio chata, tem torcedor já meio que achando que é muito similar à conversa lá com Eliton Rato, né? Um jogador que Fortaleza ficou em negociação por muito tempo, a torcida criou uma expectativa, aconteceu que ele não veio, né? Mas assim, o César Luiz Merlo, que é exatamente o tweet dele que eu vou trazer nesse momento para vocês, é um cara de uma fonte, é uma fonte muito confiável, né? Porque já diversas vezes eu e outros canais já trouxemos notícias de jogadores que vieram de fato para o Fortaleza e a notícia foi dada por ele, né? Ele é um setorista, um jornalista, né? Setorista não, um jornalista que acompanha, que cobre o futebol sul-americano, inclusive as notícias mais certeiras sobre a novela Lucero, era ele quem trazia, né? Várias pautas de live sobre a novela Lucero, todas as atualizações eram o César Luiz Merlo, então é uma fonte que eu particularmente confio bastante para trazer como tema de vídeo aqui para vocês. E o Savarino, de fato, ó, ele fez esse post aqui exatamente meia-noite e seis, tá? Ó, o Fortaleza avança na negociação para a compra de Jefferson Savarino, atacante venezuelano do Real Salt Lake. O clube brasileiro está otimista para tentar fechar a operação nos próximos dias. Todos nós sabemos que negociações como essa não são simples, né? São negociações difíceis porque envolvem muita coisa, um jogador desse porte sendo caro, a gente sabe que possivelmente vai ser talvez a maior compra da história do Fortaleza, exige realmente uma atenção maior, tem a questão de documentação, tem muita coisa que cerca esse tipo de negociação, o próprio nível do jogador, né? Outras equipes acabam entrando, talvez tenham leilão, o fato é, a gente não sabe o que está acontecendo de detalhes a fundo sobre essa negociação do Savarino, mas esse alerta, essa notícia que o César Luiz Merlo traz de que o Fortaleza está perto da contratação do Savarino é muito positiva, né? O fato de pode fechar nos próximos dias é um sinal de que a gente talvez possa começar realmente a contar com essa possibilidade de que o Savarino deverá ser jogador do Fortaleza. Era um cara que a diretoria já olhava para ele e na ausência do Moisés, na venda do Moisés, se tornou realmente uma opção para a substituição do nosso ex-ponto esquerdo que foi vendido por 25 milhões, a maior venda da história do Nordeste, o Savarino é um excelente jogador, pode ser sim uma boa peça para substituir o Moisés e tudo o que ele fazia, né? Então assim, fica na expectativa de que o Savarino de fato possa fechar com o Fortaleza e para fechar um pouquinho esse assunto Fortaleza no dia de hoje me deixou muito triste a postura que o time teve diante do Estudiantes e eu espero que tenha sido a última vez que a gente viu o Fortaleza jogar desse jeito. A cobrança ela é pesada no nível que a gente sabe que esse time pode entregar e a gente já viu esse time ter esse tipo de postura parecida com a desse jogo contra o Estudiantes outras vezes nessa temporada isso chateia isso entristece isso deixa o torcedor com muita raiva então assim que não aconteça mais é para ser levado a sério é para ser tratado como final todos os jogos, né? Então assim fica a indignação por esse resultado a gente esperava um outro resultado mas obviamente o caminho do Fortaleza ele é longo a gente tem um jogo contra o Botafogo que vai se tornar uma oportunidade desse time se provar mais uma vez na temporada jogar bem mais uma vez trazer uma vitória quem sabe, né? Porque vencer o Botafogo lá fora seria uma excelente resposta para a torcida e é essa a nossa expectativa, tá certo? Não sai do vídeo sem deixar o teu like e fica aí com as notícias que enfim cercam o Fortaleza Esporte Clube não deixa de sair desse vídeo sem se inscrever no canal também estamos juntos até a próxima e é o Lion mesmo com raiva chateada mas é o Lion esqueça tudo agora eu vou achar a vinheta tchau gente beijo